Salve pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, pra quem não me conheceu, não me agradeço, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, rapaziada Hoje estamos indo fazer um rolê muito da hora, rapaziada, estamos indo para o encontro de fuscas, mano, de carros antigos Vai ser muito da hora, mano, e hoje eu vou filmar esse vlog pra vocês aí, eu indo no primeiro encontro de fusca, mano O primeiro encontro que eu vou de fusca com o meu fusqueta, mano, vai ser um rolê muito massa Primeira vez que também você vai, né, mozão, no encontrinho de fusca, é aquele jeito pesadão Isso aí, ó, vai mozão, vai filhote, né, meu bebê Então vai ser muito massa, rapaziada, eu vou gravar tudo pra vocês lá Agora vamos pegar a estrada, lá é o fundo pra vocês um pouquinho, rapaziada Então vamos dar E aí, família, acabamos de chegar no encontro, eu se liga aí no bagulho louco, mano Nosso fusquinha tá aí naquele piquezão já, ó, boladão, né Tá doido, dá um salvezão aí, mozão, tá no encontro, dá um salve aí, meu cunha A cunhada, é o cunha-cunha Cheio das naves, mano, tá louco Vamos ver os fusquinhos, olha aí Coisa mais linda, rapaziada, você tá louco, mano Vamos ver os fuscinhos aqui Tem bastante fusca lá pra trás, legal, ó, vamos lá dar uma olhadinha lá Vamos dar um rolê aí pela City dos carros rebaixados Os carros antigos dos 80, cara Aí, ó Dá um golzinho quadrado Aí, ó Só que coisinha linda, mano Vou dar um salve pros caras ali, hein Mineira, hein Salve, baita, mano Salve, fuxinha bonita, mano Acho que eu sou atropelado aqui agora Onde? Ah, foi pra ver com o Bruno, ó Vou levar uma porra, as peças ali, que massa, ó Você tá a doido, mano Porra, daí sim, né Que massa, mano É baju, é baju, né Bajuzinha, ó Criatividade Aí, ó Surtador, mano Olha o branquinho ali, ó É, que piada Chegaram os treinos Esse aqui é o que tava lá dentro Nossa, tem muito carro, mano Mano, tem muito carro massa aqui, rapaz Você tá a doido, primeira vez que eu vou na conta de Fusca, mano Você tem só os baita, mano, ó Ah, você quer um sonho, ó Imagina descer no meu Fusca, mano Você tá louco Ah, esse carrinho aí é pra mais de 20 mil, né Bem mais, né Aí, ó, o golzinho, ó, o golzinho As rodinhas Você tá doido Mano, tem muito carro massa aqui, mano Muito carro top É, esse aqui ali do Aririu também Um azulão ali, ó Nossa, tem outro carro aí Vou gravar um monte pra vocês aí, ó Pra não filmar tudo pra vocês aí Mostrar vários carrinhos massa, ó Ó, aquele ali meio rosinha ali Que massa, ó Basta aquele ali meio rosinha, né Isso aqui é pancada, mano Flaquinha, ó Porra Zero, mano Tá doido Esse é top Ó, azeitona ali, ó Pasta o caminhonete ali que eu acho massa também, ó O cara lá que tem lá, ó Vamos lá ver Tem muito carro, olha aquele massa aqui lá, ó Aranjão Só que mascarou o volantezão da época Isso aqui eu acho massa, ó Porra, que nave, mano Você tá doido, mano Chevroletzão das antigas, ó Tá louco, mano Que carro massa Caminhãozão também das antigas, ó Você tá doido Você tá doido, mano Fisquente Coloca o carro aí, sim Mazda Do Toretto É do Braia Porra Diferenciado Caminhãozão dos bombeiros Aquele pique, né Olha aquele ali Tem até som, ó, Bruno Tem até um somzinho, ó Tá doido, mano Muito carro fora, mano Só carro massa O que que tá achando? Os da massa? Cada um A minha paixão é por aquele rosa Rosinha lá é fora Aquele rosa lá, ó Tem muito carro Show de bola, mano As motinha também Antiga Você tá louco, mano Tem que gravar, né Vou tentar gravar Porra Caralho, mano Calma Que carro que é esse aí? Porra, a largura das rodas, mano A roda é... Só que massa, mano Que carro que é esse? Miúza Não, Miúra ou Miúza? É Miúza ou Miúra? Miúza Miúza Hum, Miúza Não, mas ele tem a Miúra, ó Miúra é? Porra Nossa, cara Que massa, cara Não, olha a largura dessa jada aqui, ó Porra Ó, Xcaf Caramba, a gente não deve ser aqui, ó Caralho Porra Ignorância Vai filmar esse branquinho aqui Que é chique Que bem Aí, ó Vouzinho pra arrancar, deita Tá, vamos pra onde agora? Lá pro outro lado Lá no conversivo agora, vamos? Cara, muito carro, massa, mano Tanto carro pra nós que tá filmando aqui Eu fico até perdido, mano Cê tá louco, mano Olha essa brasileazinha azuzinha assim, ó Esse azuzinho eu acho bonitinho, cara Azuzinho bebê, ó Não quiser que eu quebre o nariz aqui? Esse aí eu quebro o clavículo, o braço Ah, agora eu sempre ganhei que serve o papelzinho que me deram Ó, combosa, ó Nossa, dragão de chique, mano, ó Porra Combinha Olha só, isso aqui é o Puma, eu acho, né? Pô, é um Porsche, pô? Porsche? Porra Caralho Olha o motor do bagulhinho Porra Vamos a onde agora? Vamos ver os conversivos Nossa, aquele meio verdinho ali, ó Porra Olha essas rodas, era o meu sonho botar, ó É no gol, né? É, agora chegou na parte do conversivo, ó Isso ali é um Puma, ó Um branquinho ali, ó Coisinha linda, hein? Isso aqui, se eu não me engano, é um Puma, ó Esse carro aqui dá uma chamada, né, porra? É bonitinho, né? Olha, ó Puma, né? Olha, aqui já é a parte do hat look aqui, ó O cara perdeu a carteira ali, ó Massa, ó Nossa, esse para-brilho que ele botar, ó Olha o safari, ó Ele abre pra cima O que que é massa, ó A parte do hat look pesada Top mano, muito foda Se liga nessa CG125 rapaz, que bagulho louco mano Olha só Bruno, que top, cheguei Porra, bromadinha CG125 naquele pico Sem filtro, sem nada Massa hein cara, que bagulho louco Isso ai família, estamos indo pra casa agora mano Batei aquela fome, com vontade de bater, 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 bater Tomando sabe, com vontade de tomar um cafezinho mano Isso ai meu encontro é agora mano O que eu tenho pra dizer pra vocês mano Encontro muito massa mano Primeira vez que eu fui mano, foi muito massa Fui pra caramba, bastante carro diferenciado mano Um carro que eu nunca tinha visto pessoalmente mano E hoje eu acabei vendo mano Fui muito top mano, muito massa né Curtiu mazão Um encontro Olha que aqueles mazão já estão fazendo parada ali agora Já vou chegar e vou dar uma acelerada Estou brigando no trânsito agora Ah vai, dá licença né Espeço ali É, briga, 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 briga É um escocozão mesmo né Não, não vai querer forçar né Co�eta Vai mano mano Que é o Braia, lugar pra gente ficar discutindo Dá licença mano É, agora nem sai escozão o povo xixi lento quer ficar brigando o treino vai se ver o IC rapazeta cê tá doido lá eu cortando o cara vai no gracinho ó lá 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 vocês tão filmando os caras vai no gracinho lá atrás lá mano golzinho cortando a venda do carro lá atrás cê tá doido mas eu vou até ficar gravando se eles tentarem me atropelar aqui eu já vou filmar eu vou filmar a cara dele já também queria embaçar com o Fusca não Fusca não é com a chave de roda ali o bagulhar fica louco isso aí ó eu cruzei ó discutindo aí no trânsito tá maluco foi isso aí rapaz o ponto foi massa mano muito carro diferenciado como eu falei pra vocês espero que tenha mais encontros pra nós poder tá indo curtiu né tinha um rosinha lá que saiu eu filmei pra vocês também muito bonito celebrizou nesse carro peraí pô muito chato mano agora né aproveitei e fiquei também conversando com um amigo meu também sobre Fusca mano foi bem da hora rapaz bem legal mesmo recomendo ir e é legal né que tudo é família também não vem aquela bagunça é bastante pessoas em família assim bem legal bem diferenciado mesmo então rapaz deixa aquele likezão inscreve no canal compartilha com seus amigos aí depois de um tempo aí dois semanas postar vídeo aí no seu vídeo de rolê pra vocês mano rolêzão de Fusca mano e encontro hein aguarda aí que se Deus quiser eu trazer mais uns vídeos aí pra vocês rapaziada então tamo junto que Deus abençoe o dia de vocês abençoe o seu vídeo também então manda um vídeo valeu I just wanna be with you I just wanna be with you I just wanna be with you